Hello, turma do quarto ano, hoje segunda-feira nossa aula de inglês. Nós vamos fazer a correção da atividade da semana passada e nós também vamos estudar o conteúdo novo, a atividade do caderno, sobre os artículos ou os ativos. Mas antes, depois a gente vai para esse conteúdo aqui. Antes, nós vamos para a nossa correção. Lembrando também, gente, vamos pedir a Deus que Ele inicie a nossa semana com muita paz, com muita bênção e que Deus nos proteja de todo o mal, que essa semana seja produtiva e repleta de positividade e saúde. Então, vamos lá. Na página Open to Book to Page 100, abra um livro na página 100. Na primeira questão, Circle de 1-1, nós tínhamos que encontrar as palavras que eram intrusas. Então, vamos aqui. Ah, Lemonade, Pizza e Warrior. Qual é a palavra errada? Errada não, intrusa. Pizza, então você vai simpular pizza. B, Cooks, Fruit Salads, Sea Food Noodles. Qual é a palavra intrusa? Sea Food Noodles. C, Milkshake, French Friars e Nuggets. Milkshake. E dois, Observe and Write. Na letra A, nós vamos escrever Ice Cream. You are a tea, mas eu não sei como se escreve. Ora, é só voltar lá na página 76. B, nós temos Pizza e Lemonade. C, nós temos Cookies e Milkshake. D, Sea Food Noodles. E, Nuggets e French Friars. Na três, nós íamos observar o cardápio e responder. B, How much are the noodles? Thirty-six dollars and fifty cents. São seis dólares e cinquenta centavos. Eu quero em inglês, viu gente? Eu falei, deixei bem claro para vocês que querem em inglês. C, How much are the seafood noodles? Derry, ten dollars and forty cents. E D, How much is the lemonade? Is three dollars. E, How much is the ice cream? Is four dollars and twenty cents. Então, a gente vai fazer aqui. A Tidabora vai fazer três. Letra B. Derry... Derry, seis dólares and fifty cents. B, quanto é que custa o seu for noodles? Né? Essa foi de frutos do mar. Derry... Derry... Tendam... Derry... And forty cents. Derry... Quanto é que custa a limonada? It's three dollars. E por último, quanto é que custa o sorvete? It's four dollars and twenty cents. Centos. Então, passam aí as correções nessas partes. Deixa eu só sair aqui para você dar visão. Que aí vocês pausam o vídeo e dá para ver, tá bom? Então, lá na página 102, nós íamos observar os objetos, íamos tentar descobrir as profissões. Então, na letra A, vou colocar aqui, certo? Letra A, vocês vão colocar lá no caça-palavras, na caixão, claro. Quem usa esse subúrgito de sábio é quem? Scientist, B, músico, né? C... C... Ante A, era ética, mas não estava dando certo. Aí você tem o atriz, ética. Derry... Que é engenheiro. Letra E, fotografa, que é fotógrafo. Letra F, pedreiro, não é mesmo? Letra G, chefe, e letra H, que é advogado. Deu certo? Cinco. Read and complete. When I grow up, I want to draw projects for house. Mas, quando eu crescer, eu quero desenhar projetos para as casas. Ele quer ser o quê? Marquitário. B... When I grow up, I want to take care of plants. Quando ela crescer, ela quer cuidar das fônias. Então, ela quer ser o quê? Gardener, né? Um jardineiro. C... When I grow up, I want to work with problems. Quando ele crescer, ele quer trabalhar com computadores. Então, ele quer ser um computador program. D... When I grow up, I want to cut people hair. Então, ela crescer, ela quer cortar os cabelos da pessoa. Então, ela quer ser o quê? Headrest. E seis. Relacione as colunas. Então, a Kiara é o quê? She is a talent chef. Então, ela quer ser uma talentosa chef. B... Jordan is... His work to are disordered. Então, ele gosta de desenhar, mas ele é muito desorganizado. Então, ele quer ser o quê? He is messy, maison. See, Monica has good ideas. Her projects are very original. Ela tem boas ideias. Essas projetos são muito originais. Então, o quê é? She is a creative architect. É a última. E D... John talks a lot. He talks to people and plants. O John, ele conversa demais. Ele gosta de conversar com as pessoas e plantas. Então, eu vou lá ligar, lá para a primeira. He is talkative gardening. E E... Lisa feels uncomfortable playing the guitar and people wash. Lisa se sente desconfortável tocando guitarra com as pessoas. Então, ela é... She is a shine musician. É o segundo. E Pedro keeps the shampoo and brush organs at in salon. Pedro mantém os shampoos e as escovas organizadas no seu salão. Então, he is an organized headdress. É o terceiro. Percebe? E aí, nós vamos estudar os artigos. Nós, em português, nós aprendemos que os artigos O, A, M, M... E também temos o plural, né? As, Os e Umas. No caso em inglês, o artigo definido é D. E tanto faz para ser feminino ou masculino. Da mesma forma como os artigos indefinidos. Então, eles não têm gêneros. Eles não são e nem plural. Então, eles... Ou é... Se o artigo é definido, D. Se os artigos forem indefinidos, M ou AM. Quando é que eu utilizo M? Quando a primeira palavra for iniciada com uma vogal. E quando é que é E? Quando a primeira palavra for iniciada com uma consoante. Então, por exemplo, se eu disser DG, se eu utilizar D, é um artigo definido. Então, é A garota. Se eu colocar DG, fica a mesma coisa. Só que o que vai indicar se é o plural é o substantivo. É a palavra que ele acompanha. Então, seria AS garotas. Mas, se eu for passar para um indefinido, uma garota, vai ser a letra A. Porque GEL começa com uma consoante. Se fosse... A BÓ com um garoto, o que é A? Sozinho, se é um M. Porque com o B, BÓ e começa com uma consoante. Bem, mas se eu disse DG, E, PON, EN. Porque uma maçã. Porque E, PON, inicia com uma vogal. E dessa forma, é que você vai fazer a atividade de hoje. Certo? Você vai colocar IN ou AN nas palavras que tem aí da primeira questão Prestando atenção que o A sozinho é quando a palavra inicia com uma consoante E o M é quando inicia com uma vogal E na 2 vocês têm umas frases As palavras que estão em negrito, você vai me dizer qual é a profissão Tá bom? É só ler aí Ok? No mais, é só isso Duas questões bem simples Depois, no passado tempo, a gente vai abordar mais essa questão da gramática Combinado? Essa é mais só uma introdução Ok? Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês Obrigado! Obrigado! Obrigado!